Carleto na cobrança, sempre uma opção na bola parada. O chute com muito veneno no finalzinho do primeiro tempo. Quase que o Vitor Souza aceitou. Quase tivemos um frangaço no goleiro do Cuiabá. Carleto na bola, hein? É do meio da rua. Daí, Carleto, tá longe, hein? Manda dentro da área, o toque de cabeça. Gol! Do Vitória! Everton Senna! É gol de zagueiro na Arena Pantanal. Vibração dos torcedores do Vitória no Mato Grosso. Lançamento dentro da área. Era longe ali pro Carleto mandar direto pro gol. Preferiu o lançamento lá dentro. A gente vai ver com mais calma agora, ó. No momento do lançamento, e o Everton Senna estava adiantado. Não há hábito de vídeo na Série B, portanto vale a confirmação da marcação de campo. Estava à frente, mas o gol, marcado a favor do Vitória, que nesse momento chega à virada na Arena Pantanal, Paulo César.